Música Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste se soluciona polêmica folha em necessidade básica no BSAE e no mercado. CCTL se hala comunicação dia com o Ministério Competente onde resolve o problema folha em necessidade no BSAE e no Rai Laran. Senhor ministro, coordenador de ações econômicas que eu queria ter novas medias de buscar a informação e dar implementação para o terreno para atuíter lei. Mas ainda não falta informação, mas não dá para buscar a situação. A situação é livre no meu imposto de 1º de janeiro, e há informações que o empresário tirou, mas o item vai sair por item, a informação que vai sair, que vai sair, e será que o imposto não aplica no Timor com a beleza, então se abana, não vai ter que sair para o público, então se abana o problema, 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 você cria aproximação, e comunica-lhe, que não tem solução para o problema. Antes de falar sobre o debate do Orçamento Geral do Estado, tinha no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, e tinha no Cotuc, o governo introduz o Imposto Seletivo Consumo Fom, o Imposto do Tabaco, o Dólar Lima Nulo, se abana o Dólar Atos Ida, cada quilograma imposto a mais de midar, no bebidas açucaradas, o Dólar Tolo cada litro. O operador da economia Cira, não inventa a forçação, se multa mínimo, o Dólar Rion Ida, o Dólar Rion Sanulo, não se retam pena, se abana o Dólar Atos Ida, também contra o Decreto-Lei Número do Anulocentolo, para regras e artigo Sanulocentolo, a linha A, quando há preços justos. Equipo cobertura, GEMEN.